O uso das máscaras mesmo com o avanço da vacinação no Brasil. Especialistas acreditam que só iremos discutir a aposentadoria dessa proteção facial quando a maioria dos adultos brasileiros foram imunizados contra a Covid-19. A importância da vacinação das crianças contra uma série de doenças como a meningite. Por causa da pandemia, grande parte dos pais deixou de vacinar os filhos. O coronavírus também afastou as mulheres dos consultórios médicos e laboratórios, o que fez cair muito o número de mamografias realizadas no ano passado. E o trabalho de um ativista que percorre São Paulo atrás de nascentes para recuperá-las e devolver vida ao meio ambiente. Você confere-se muito mais a partir de agora. O NGT Notícias está no ar. Olá, eu sou Viviane Imperio e você está na rede NGT, a nova geração. O uso das máscaras mesmo com o avanço da vacinação no Brasil é o tema que abre o NGT Notícias de hoje. Você vai ver que os especialistas acreditam que só iremos discutir a aposentadoria dessa proteção facial quando a maioria dos adultos brasileiros foram imunizados contra a Covid-19. Os números...